É que vale a pena, vale a pena, vale o risco Que é uma maia, que a Reina tá fugindo É que vale a pena, vale a pena, vale o risco É que vale a pena, vale a pena, vale o risco Aí que mora o perigo, aí que eu caio limpo Aí que eu sei das consequências que nós se corrim É que vale a pena, vale a pena, vale o risco Quem é o hunpão maior pra quem não tá fugindo? Vai que eu seja um representante pra receber um Jesus Pra quem pague a pena, pague a trampa e no risco Quem é o hunpão maior pra quem não tá fugindo? Quem é o hunpão maior pra quem não tá fugindo? Aplausos